Fim da janela de transferências e o Pitbull já avisou que quer ficar no Liverpool, ele quer fazer história, ele quer buscar títulos inéditos e mais bolas de ouro. Pra isso acontecer, a gente tem que criar vergonha na cara, botar esse time pra defender melhor. A gente perdeu a liderança no último episódio e o Arsenal já abriu 6 pontos na Premier League. Mas o que tá pegando hoje é que temos sequência, né? Vamos pegar o Bouldermalte, tem o Tottenham, tem o Wolverhampton, aí tem a FA Cup. Quartas de final contra o Leeds, mas olha só o que temos depois, logo na sequência, duelaço diretaço contra o líder Arsenal. E de sequência, se pá hoje ainda, teremos o Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões. É o ex-time do Pitbull, agora sofrendo com o artilheiro. Nosso elenco não tá grandes coisas, né? Ultimamente ali, principalmente a defesa, como eu venho falando pra vocês. Depois que o Van Dijk ficou praticamente morto, né? Pela idade, olha só, ele tá com 77 de over. Ele renasceu, cara. O Van Dijk tá de volta aí no Liverpool e ele já começou muito bem, né? 17 anos com esse over, ele pode evoluir bastante aí em 2, 3 temporadas e voltar a ser titular desse time já nessa. Já que o zagueiro titular de agora só tem 79. Bora começar aí com o pé direito. Ele tá na artilharia da Champions, tá na artilharia da Premier, disputando com o Haaland. E ele quer muito mais, ele quer conquistar tudo. Ele é o Pitbull enraivado. Vem de voadora no like, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, me siga no Instagram. E se você quiser ser membro, vai me ajudar demais e ainda vai ter como benefício acesso antecipado a todos os episódios do Pitbull e de todos os vídeos da série. Lembrando que todos os inscritos também terão os vídeos, só que quem é membro tem o acesso antecipado. E já tem bola lançada, já tá no esqueminha, a gente vai tentar mitar, cara. Temos que jogar sério, a gente não pode nem pensar em tropeçar. Seja um empate que seja aí, isso pra gente já é o fim do título, é o fim das chances. Tem que ganhar tudo pra chegar contra o Arsenal ali na disputa ainda pela liderança. Temos escanteio, o jogo tá feião, véi. Até agora não teve nada pra ninguém. Quem sabe nessa bola, vem cruzamento pro Pitbull, bateu na barriga dele e o danado do zagueiro tinha tirado antes. Era pra gente ter feito esse gol. Bola com o Pitbull, já deu aquela escorada de boa. E aparece, né pai? Vamos lá, movimenta o time. É naquele pique do moleque doido, o Pit, 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 Pit. Zagueiro, zagueiro, Pit, melhor pro camisa 9. E o time joga, ele devolve na entrada da área, péssimo. Não, cara, a gente desenhou o lance. O Arnold briga, o jogo tá feião, segue 0x0. Vamos buscar essa jogada. Agora, cara, vai lá Pit, já dá o tapa pro Arnold. Vamos chegar na grande área. Pode ser um bom passe, foi um bom passe, foi um excelente chute. Pit, gol do Liverpool dele. Pit, gol do Liverpool. Enraivado. Vai lá Clebão também, né? Sempre me atrapalha com a minha narração. Cleber Machado é chato, cara. Vamos lá, rapaziada. Olha só a jogada. Só vai o Arnold. Aí o toque, Pit Bull recebendo, dominando de canhota. Nem sei se foi domínio. Eu acho que só bateu mesmo. Mas aí ela parou no jeitinho pra bater de direita. E ele não perdoa, né, cara? Qualquer perna que der, Pit Bull guarda. Já tem um Pit Bull dominando essa. Já chamou de ladinho daquele jeitinho. Vamos lá, Pit. Tentou passar, desarmou. E já era, já era, já era, garoto. Já era, não tem pra ninguém. É gol do Liverpool. Dele, sempre dele. Gol do Liverpool. Do Liverpool com Pit Bull. Enraivado, soltando a pedrada de perna direita. Aí o Arnold toca. O Pit já domina. Bota na frente e prepara o canhão. Chutou em cima da zaga. Os caras tiraram, mas essa é do Liverpool. Vem de novo. Aí, Pit. Já... Ah, não, cara. Toquei errado, mano. Toquei errado pra caramba. Já tem toquezinho do Pit. Já vamos naquele esquema, garoto. Tem boa bola. O Pit acelera. Vem marcação. Ele já finta. O garoto vai. Finta de novo. Caiu, pediu falta. Segue o lance. Não foi nada. Já acaba o jogo, hein? Pit Bull meteu os dois do Liverpool. Não foi uma boa partida. Pra ser sincero, o time jogou mal demais. Mas aí a gente contou com os dois chutes perfeitos. Só vamos, hein? Agora jogando fora de casa. Mais uma rodada da Premier League. O adversário é o Tottenham. É o Pombo versus o Pit. E... Já vai dar ruim. Já tem o primeiro chute. O goleirão foi ali e já pegou, moleque. Tottenham no ataque. Se liga na jogada. Aí de frente. Batida com desvio e escanteio pra eles. Arnold manda. Pit Bull escora. Tem aí o Ryan. O Ryan. O Rian. Como queira. Rian Vitor. Ryan Vitor. Ryan Vitor. Ryan Vitor. Ryan Vitor. Vamos, time. Já solta esse bolão na ponta direita. Vamos, Liverpool. O Arnold. Bola na área. Perdeu. Ryan Vitor. Na cara do gol. Ele tá de caô. Ele subiu livre. Ele nem precisou subir, né? Parece que a bola veio baixa. Olha só. Só deu uma subidinha de leve. Mas pegou mal pra caramba. Mais jogada. Mais bola chegando. Pit. Protegendo. Cavando a falta que não dá, né? O juiz não vai dar essa nunca. Pit de novo. Solta essa bola. Vem bola. Vem de direita. Vem chutaço de esquerda. Do camisa 19. Elliot botou lá na rede. Ele nem brincou. É isso aí, mano. Jogada ali rapidinho, ó. Gol do Liverpool. Pit tocou na direita. Na esquerda, aliás. O Elliot recebeu. E já bateu no ângulo. Mas eu não sei se vocês se lembram. A gente tem uma defesa horrorosa, né? Isso aí mostrou nos últimos episódios. E nesse segue no mesmo esquema. Tomamos o gol do empate. E o Richardson, que fez a festa ali pra cima do camisa 28. Aí já era. Peguimos martelando. Bola por cima. Boa, Pit. Já passou, pediu. Ah, meu pai sagrado. Ele foi fominha. Mais do que a gente. Cara, olha onde a gente sofreu a falta, mano. Isso aqui vai entrar pra história. A falta é justamente, ó. No centro. Ali em cima. Caraca, nunca mais faz uma parada dessa. Aí cobrança já feita. Pit. Bull. Pit. Bull. Pit. Bull. Tá demais, garoto. Vai comemorando aí com a rapaziada. Porque não tem dessa. Quando o Pit dá no esquema. Gol do Liverpool. Pum. Esquece. Esquece. Ele tá com chute fora de série. Cobrança de falta na marca central do campo. Pit Bull recebe. E dá aquela trabocada pra cima do goleiro do Tottenham. E como não é diferente, a nossa defesa consegue ser horrível. E olha só esse lance. O Richardson girou, bateu. E ele que errou, né? Vamos, time. Arnoldi. Aí, moleque. Heliot. Heliot deixou já. Hum, rapaz. Mas tá de caô. Era só limpar ali que a gente ia chutar. Mas tem mais lance. Tem mais bola. Pit. Bull. Tirou o zagueiro antes na sobra. Um chutaço ali. Mas é o... Não sei o nome dele. Mas pegou mal. Tem mais Arnoldizinho. Vai, Arnoldi. Bateu é só lateral. 58 minutos. A gente tá vencendo mais um jogo. É o que importa, né, cara? Já tem bola. Vai, Elliot, pro pitch. Vai, pitch. Vai, pitch. Vai, 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 vai. Bota na rede, Pitbull. É gol do Tottenham. Tank, não é. É do Liverpool. É o segundo do pitch. Gol do Liverpool. O terceiro do Liverpool. E olha aí. Canhotinha trabalhando também. É direito ou canhota. É só chute caprichado. Vamos, moleque. Vai. Tenta a finta. Deu ruim ou deu bom? Protege de novo. Erra de novo. Vem goleiro. Vamos chegar no carrinho. Passa longe também. Mas o goleiro entrega a paçoquita recheada. E olha o pitch. Preparou. Tentou. Caiu. Não foi nada também, né? Nada. Pode levantar aí, Pitbull. Tem mais heads. Olha o Liverpool. Olha o pitch. De letra. Vai. Segue. Segue, time. Segue. Olha o passe que o cara me dá, velho. Olha o passe. Acaba o jogo. Mais uma vez. O rei. O cara. O dono da bola. O Pitbull. Faz dois, rapaziada. A gente vence. O jogo difícil fora de casa. E vamos subindo. Essa vitória foi importantíssima. Porque o Arsenal perdeu as duas sequências de jogos ali. Perdendo pontos. O City assume a liderança. E a gente está a quatro pontos do líder. Então, cara, diminuímos, né? E olha só o Manchester United. Eu nem tinha visto, mano. Ele está na lanterna. Que isso? Lanterninha do campeonato inglês. Wolverhampton, senhoras e senhores. Tem bola rolando. Vamos que vamos. Segue o clima. Naquele de só buscar vitória. E não errar nada, né? Vou pelo menos tentar errar o mínimo possível. Principalmente ali na nossa defesa. Aqui o Pit. Tentava ali e já mosquei, né, véi? Já fui entregando a paçoca ali de cara. Bora que tem mais jogada. Vamos lá para a grande área. Pitbull estava tentando. E esse lance segue, hein, rapaziada? Vamos no esqueminha. Olha para a grande área. Cruzamento é tua. Pitbull. Vai de novo. Respira. Tem trabucada. Bola no travessão. Quicando na linha. Tutá é maluco, mano. Tutá é doidão. Segue o lance. Vamos, Liverpool. Vamos, Pit. Fintor. Tentou. Trazer. Girou. Botou na frente. Com desvio no zagueiro. E os caras vieram trabalhando. Tabelando. Chegando. Cruzamento. Bola longe. Temos escanteio. Aliás, temos uma falta perigosa. Ela vem. Passou por todo mundo. Passou até pelo Pitbull, hein. É só tiro de meta. Temos mais jogada. Vai acabando o primeiro tempo. Arnoldizinho. Dá aquele jeitinho com o Pit. Já protegeu. Ajeitou. Bateu para fora. 0 a 0. Wolverhampton vai segurando. E a gente não jogou tão bem também, né. O time ficou com poucas chances. Vamos em busca demais, hein. Tem esqueminha. Só manda para correr. É desse jeito. Vai Pitbull. Evita a saída da bola. Meteu o cruzamento ali. Ela está viva. E o João Gomes é quem tira. Outro lance. Pitbull de tabelinha. Já meteu ela por cima. Aí eu gosto, hein. Aí fica maneiro. Tem cruzamento. Não chegou. O zagueiro tirou o Liverpool. Aperta. Chega, chega, chega junto. Vai geral. Sai daí o árbitro. Vamos lá de novo, hein. Vai, vai. Só manda. Só bota para correr. É contigo, Pit. Tentou. Nossa, mano. Mas não está dando, velho. Marcação ali está muito mais encaixada do que os outros adversários. Tem mais um lance. Tem o Pit. O enraivado já passou. A bola não foi nem para mim, nem para o outro cara ali. Eita. Vamos, vamos, vamos. Que a gente tem que ganhar, velho. Vocês vão ficar olhando e errando o passe tão idiota assim? Vai tomar o gol aí do Adama. Olha aí. Olha o que eu falei. Quase deu a Dama Traoré. Pitzinho já está no esquema. Pit busão. Já passou. É nossa. Agora já era. Agora ele não perdoa. Agora ele não perdoa. Olhou para o meio e tocou essa. Vem danada. Deixou. Deixou e perdeu. O contra-ataque do Wolverhampton tinha muito jogador para pouco marcador. Mas aí também tinha a natureza que marcou alguns para a gente. E o último lance do jogo aí. O Wolverhampton ficou sozinho com o nosso goleiro. Eles também perderam. Vamos de FA Cup. Dá uma descansada de Premier League. O time não está bem, né? Apesar dos quatro gols do Pitbull já nesse episódio. Vem, não está bem. Parece que está faltando algum encaixe aí para o time funcionar de vez. E pode ser agora. Agora funcionou de vez. Na saída de jogo 1x0 para cima do Leeds United. Gol do Anso Patti. Gol do Liverpool. É do Liverpool. O Anso Patti pegou na boa. O Arnold chegou, olhou, mandou. E aí, véi. Só sai para o abraço. Pode ser que o Leeds United resolva facilitar a nossa vida aí nessas quartas de final. Aqui o Pit. Já pintou. Já bateu no pé. No pé da malvada. A danadinha da trave. Ela não deixa a gente comemorar. Mas o Liverpool já recupera. O Pit. Já pediu. Já escurou. De cabeça naquele esquema. Para quem, véi? Boa jogada. Foi para o Anso Patti. Aí o Pit passou. Tentou cruzar para a área. Mas não deu, né? Foi muito forte. Leeds United vem para a resposta. Vem aí o cabeludo tocando para o meio. E o chute foi bonito. Mas não foi estilo Pitbull. Bora Pit. Falta no pai. Já bate rapidinho, mano. Vai lá. Bota o time para correr. Vamos no esquema. Vem, vem que vem. Já está o Pit. Estou sozinho, véi. Se tu resolver tocar, a gente agradece. E vai no bate-rebate. Travado pela zaga deles. Outro lance, manos. Mais um. Mais um malvado. Vem que vem para o pai. Capricha Pitbull. Recua para o goleiro. Ele agradece. E vamos que vamos. Com a nossa defesa melhor do campeonato. O Leeds United chega. Camisa 10. Olha, bate sozinho. Livre e liberado. Está tudo de boa. Ninguém precisa marcar nesse time. E vai para o Leeds. Empataram o jogo. Olha aí. Ninguém, véi. Nenhum filho de Deus para marcar. Mais um lance. Os caras comemoram. Eu vou te falar, véi. Eu vou morrer. Eu vou infartar com essa defesa. Olha aí. O que dizer? O que dizer desse lance? Comente aí o que você diria para a defesa se você fosse o treinador do Liverpool no momento desse? Camisa 2 ali. Fácil, né? Fácil. É. Tem bola na rede do Leeds United. É o terceiro dos caras. Mas para a nossa grande sorte, ele estava um pouquinho impedido. Então o gol acabou sendo anulado. Segue 2x1. Vai time, vai. Vai Pit. Vai Pit. Olha ali, mano. Olha ali. Aquela trabucada no gol, garoto. No gol, garoto. E agradece esse goleiro que ele foi no mínimo horroroso no lance. Ih, muito bom. Muito bom ter um goleiro ruim do outro lado. Gol do Liverpool. Aí, véi. Se liga no chute. Foi lá no meio. Foi no meio do... Ah, goleirinho. Foi forte, é verdade. Mas dava para pegar, né? E bora, rapaziada. Só vamos, hein? Segundo tempo já está bombando. Já tem bola, Pit. Ih! Ah, mas... O cara carregou a gente, mano. E nada. Nada do juiz parar o lance. Era um pênalti ali na maior cara dura. Outro lance. Lançamento para quem? Para o goleiro. Luiz Dias estava até tentando chegar, né? Mas a partida está indo para a prorrogação. Minutos finais. É hora de querer fazer a diferença. Pit Bull está doidinho para tomar. Mas o time também, ó. Já está doidinho para tomar gol também. E vai o nosso goleiro salvando. No rebote, o Summer File. Ele estava bem sem ângulo. E foi bem fominha querer chutar desse jeito, ó. Tinha o camisa 8 esperando. Se liga agora, ó. Cara, era só rolar no camisa 8. Bola chegou. Pit Bull dominou. Ih! Levantaram ele. Um minuto para o fim do jogo. Aí essa falta feia que deu só amarelo. Para mim seria um vermelho direto, ó. Ele veio na maldade, realmente. Levantou o Pit Bull sem tocar sequer na bola. E é uma falta maneira, hein? O Arnold bate. Não vamos pedir não, né? Galera, não custe quando a gente pede. E dessa vez deu certo. O Arnold guardou. No último lance. Último lance praticamente, cara. Três a dois. A cobrança. Na gaveta. E acaba o jogo. Vira, vira, virou para cima do Leeds United. Golaço de falta é do cara, né? O Arnold, ele e o Pit Bull. Os dois melhores jogadores sempre aí desse time. Também, ó. Teve drama. E drama pesado. O Everton eliminou o Newcastle nos pênaltis. Overhampton passou pelo Stoke City. E o Chelsea eliminou o Nottingham Forest. Então já temos cravados ali, ó. Nosso adversário será o Chelsea. Do outro lado teremos Everton versus Overhampton. Agora temos o time do Arsenal. A gente tem o mesmo saldo de gols. Então se vencermos, a gente iguala em pontos. E automaticamente, se o primeiro critério foi esse, não vitórias, a gente assume a vice-liderança. Primeiro lance do jogo. Já é uma falta para o Arsenal. Uma cutucada na cabeça do primeiro ali da barreira. O segundo, né? Ó. E já era. Matou o nosso goleiro. 1x0 para eles. Emirates Stadium. Torcida agora vai meter pressão. E aí, rapaziada. O Arsenal veio, hein? E quando eles vieram, foi para chegar com o Gabriel Martinelli. Bola por cima do gol. Vai, mano. Bora, Pit. Isso. Tomou o tranco daqueles, hein? Levantou o coitado do Pit. Ele segue no lance. Já vai tentando o giro. Olhou para o gol. Rede. Tem bola na rede. Tem gol. Tem gol do Liverpool. Gol do Liverpool. Pitbull enraivado. Aquele chute, né? Está típico aí dos últimos jogos. E principalmente hoje. Pitbull só chutaço de fora da área. Sem dó nem piedade. Tem mais um lançamento ali. Já perderam o Gabriel Magalhães. O brasileiro ficou sem jeito. Pressão em cima no cangote. Você faz o que, velho? Você chuta para tudo quanto é lado. Mas tira o perigo. Pitbull conseguiu escapar bonito na hora do chute. Foi mascado ali com desvio. Defesa do Arsenal rasga. Mas o Liverpool está no esqueminha. Mais uma com Pitbull. Errei o passe. Errei o passe. Outro lance. Vai, 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 vai. Garoto, golaço do Ryan. Botou na gaveta Ryan Vitor. 2x1 vira, 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 virou. Do Liverpool. Do Liverpool. Aí. Olha aí. Cara, o time dá, mano. Finalizações está muito ok. O treinador aí de parte de chutes, finalizações, cara, vai ganhar até o prêmio. Oi. Nossa, dois lances seguidos que a gente poderia ter tomado essa bola. Não pare para respirar. Já estamos aí no segundo tempo. Pitbull ficou recuadão. Achei que o time não ia jogar. Mas aí os caras jogaram. Olha aí. Mais um chutaço, mano. O treinador da parte de finalizações é o melhor do mundo. Todo mundo ali está com aquela calibrada no esquema, né, velho? Só chutar que é gol. Mais uma do nosso ataque ali, hein? Todo mundo achou que essa bola ia sair ou alguém estaria impedido. Mas não tinha ninguém. Mais um lance. Pitbull escapou de três. Tocou ali. O Alexandre já tinha interceptado o nosso passe. O Arsenal está doidinho para voltar para o jogo tentando de tudo quanto é maneira. Mas, velho, está três a um. Não é possível que a gente vai tomar dois gols agora no final. Bola na área ali. Dessa vez deu goleiro. Outro lance. Tocou. Aí o Ryan. Ryan Vitor. Outra tabela. Outra bola chegando. O enraivado vai para cima para o lance. Parou, parou, parou. Gabriel Magalhães, hein? Os dois são brazucas, mas quando cada um está no seu time, não tem dessa aí de compatriota não, hein, velho? Os caras saem na porrada se for possível. E vem bola. Pit, 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 pit. Parou no goleiro danado. Pegou essa aí. E a queima-roupa. E vê se não foi difícil. Foi difícil, cara. Bola em cima. Está a verdade que foi em cima dele, né? Mas a queima-roupa sempre é arriscada. É perigoso para o goleiro. É difícil. Vem bola. Vai. Agora pega essa. Pega essa aí de cabeça. Pegou. Pegou. Buscou lá no canto. Mais uma para o Liverpool. Vai, 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 vai. Manda por cima. Oi. Mais uma falta. Juizão vai chegar na dele. Alexandro. Os brazucas estão tomando cartão amarelo. O Salah vai bater. Não sei se é direto ou cruzamento. Preparou. Lhe bateu direto. Virou passeio. É gol do Liverpool. Lei do ex. Não. Ele nunca jogou no Arsenal. 4x1, mano. De boa. E foi só isso, hein. Fim de jogo. Grande vitória fora de casa. Agora a gente vai para o esqueminha que temos jogo de Liga dos Campeões. Então o primeiro critério realmente era saldo de gols. A gente passa o Arsenal neles e seguimos na cola do City. Agora 4 pontos do atual líder do campeonato. E o United saiu aí da zona do rebaixamento? Não. Só saiu da lanterna. Aí está de caô, velho. Pitbull fora do jogo. Departamento médico de novo, hein. E agora a recuperação esperada até março. Inflamação no músculo. As pancadas que a gente levou. Está acabando em fevereiro. De repente a gente volta aí contra o Stoke City. Já é o primeiro jogo dessas oitavas. E empate lá na Alemanha com o Borussia 1x1. Fora do jogo contra o United. Mano, está de sacanagem, velho. Sem Pitbull não dá. Sem Pitbull é difícil. A gente perdeu para o vice lanterna Manchester United por 4x0 no Anfield. E o City abriu 7 pontos na liderança e o United saiu da zona do rebaixamento. Tudo de ruim aconteceu para a gente. Aí agora revertemos, né. Demos 4x0 no Stoke City. A gente vence, mas olha só. Os adversários estão na cola. O United também venceu o City. Caraca! Ele venceu líder e vice-líder na sequência. O time que era lanterna agora é o 16º. E a gente volta a ficar 4 pontos do City. O Arsenal ainda está na cola com a mesma numeração de pontos. E estamos de volta, hein. Para ficar maneiro é direto contra o City. Temos que vencer para diminuir para 1 ponto. Já estamos encaminhando para as rodadas finais do campeonato. De momento até agora já temos 30 rodadas. É o que eu falo para vocês, velho. Eu estou treinando. Força e resistência 2. Mas é que ele é tão caçado em campo que chega uma hora que não adianta treinar. Ele vai se lesionar. Só vamos, senhoras e senhores. Premier League, hein. Capricha! Mamutão está jogando muito lá no Geração Gamer 3. Pitzinho e o Pitbull aqui no Geração Gamer 1. Agora é hora de mostrar o nosso talento diante do atual líder do campeonato. A jogada, moleque. Só manda essa que o pai vai disparar. Tocou em cima. Mas o Pit já toca. E vai, mano. Rola essa aí para o 18 ou para mim? Para mim, então. Então vamos, Pit. Tentou a finta. Caiu, não foi nada. Segue o lance. Ainda o Liverpool. Pitbull correndo para a grande área. Esperando um passe de qualidade. Ou quem sabe uma bola que sobre. Vai agora. Agora deu. Do jeito que a gente queria. Não, mano. Segue o lance de novo. Bate, rebate, cruzamento. Zaga tirando. Pitbull pegando o rebote. Tocando para o Arnold. Tocando fraco demais. Temos o contra-ataque. O Pitbull disparou. Já deixou marcação para trás. Tocou essa para o 18. Vai aos trancos, aos barrancos e tudo mais. Bola sobrando com o Pit. Rolou para o meio. Bateu para o gol. Essa bola não saiu não, hein? Pit volta com ela para a área. Mas aí não, né? Eu acho que ela já tinha saído ali por cima. Vamos ver no replay, ó. Tocamos de boa. O goleiro fez milagre. E agora... É, já tinha saído, né? Ele vai dar escanteio. E o Pit está na grande área. Tem que escapar, hein? Temos que vencer de qualquer maneira. Se a gente ainda quiser conquistar esse título. Cabeçada boa. Mas o Bono, goleiro marroquino, foi lá e defendeu. Outra jogada. E ela vem na malvada. Para a direita. Nossa senhora. Ganha o Pit. Valeu vontade. Arnoldi tem aproximação de vários jogadores. Bola com ele. Um enraivado. Vamos correr para a área. Vamos no esquema, hein? A caprichou no cruzamento. Vai sobrando de novo. Melhor ir para o camisa sete deles. Vamos ganhar de cabeça, garoto. Faz a passagem. Recebeu. Girou. Bateu para fora. E ele não é, cara. Ele não é de perder esses gols. Aí essa chance é dourada, hein? Talvez não vai ter outra. Conseguimos girar sobre a marcação e ajeitou para a perna esquerda. E vai ter bola. Tem ela subindo. Pitbull escorando de cabeça. Outra chance. Zero a zero, hein? Está seguindo e a cada instante está ficando mais difícil. O City vai segurando a diferença de quatro pontos. E dependendo do resultado, se o Arsenal estiver vencendo, a gente está perdendo a vice-liderança de quebra. Vamos dar uma chicotada na malvada. Já mandou lá para frente. Pitbull disputando. Bota ela no chão, pai. Vamos lá, time. Naquela pegada, hein? Achando opções. Opções, Arnold. Vai, meu garoto. Acha uma opção, pelo amor de Deus. Mas não perde. 78 minutos. Van Dijk. Saída de novo do Liverpool. Aí o Pit. Já olhou. Tocou. Tocou errado. Torcei demais esse passe. E aí o City vai para o ataque. Pelo amor de Deus, né? Eles não chutaram uma vez sequer no jogo. O Haaland pintou. E botou bola na rede. Agora já era o campeonato. Mano, agora pode abraçar outra coisa. Porque a Premier League, ela não será nossa. O City está abrindo sete pontos. Se eu ser sincero, se a gente conseguir um empate aqui, vai ser como uma vitória nesse momento. Precisa demais. Vem o Pit. Errou o passe. Foi travado, na verdade. Volta de novo com ele. Mais uma vez travado. Nem assim a gente consegue o passe. Olha o Liverpool pressionando na boa, hein? Foi falta não. Cara, devolveu na fogueira. Pit tenta. Brincadeira. Tenta de novo. Mas só a gente que se esforça nesse time. Vai acabar o jogo, ó. Vai acabar. Ou será que não? Ou será que teremos mais um ataque? Vamos lá, enraivador. Toca essa de lado. Vai agora. É agora ou nunca. É para empatar o jogo. Vem pelo alto. Passou do Pitbull. Vai acabar o Arnold Busca. Chega. O juiz acabou, mano. O juiz acabou. A gente teria a bola sobrando para o Arnold. 1 a 0 gol do Haaland. E agora sete pontos do líder. Trigésima primeira rodada. O Arsenal venceu também. Então a gente perdeu a vice-liderança. E ficou aí os sete pontos deles. É, o vídeo de hoje não acaba, mano. O vídeo de hoje, ele está grandão. E agora é a decisão. O último jogo. Jogo da volta. Oitavas de final da Champions contra o nosso ex-clube, o Borussia. A gente fez história por lá, né, cara? A gente entrou para a história defendendo a camisa desse time. Ganhando a Bundesliga. Dando show. E acabando com o Reinaldo Reinado do Bayern de Munique. Agora 1 a 1 foi o primeiro jogo. Jogamos por uma vitória simples. Nossa, o jogador ali entregou a paçoca para o Milner. Ele carregou. O goleiro saiu. Ele perdeu essa chance, cara. O goleiro saiu ali. E estava muito fácil dele fazer 1 a 0. Ainda bem que não deu bom para ele. Vamos lá, moleque. Aí, garoto. Domínio de categoria. Vai, Pitbull. Ficou no chão. Ficou na falta marcada pelo juiz. Jogadores do Borussia reclamam. Pitbull também reclama demais. Aí pinta o cartão amarelo. Primeiro do jogo. Dá uma ligada. Deixou na saudade o Pit. É o Milner que foi amarelado. Aqui tem o Arnold metendo essa bola. Pitbull. Cabeceia para fora. Conseguiram sair da marcação, cara. Mas a cabeçada não foi boa. Tem mais jogada. Tem mais lance do Liverpool. Bola enfiada para o Pitbull. Ele não perdoa. Ele destrói. Ele é letal e fatal. Vai para a dancinha do enraivado. É gol do Liverpool. Gol do Liverpool. Do Liverpool. Vai que vai. Olha aí. A gente ficou paradão. Até chegar o passe. Quando veio a gente disparou. Recebeu. E bateu lá no cantinho. Mas se tu quer emoção. Tu está ligado que a nossa defesa proporciona isso para todo mundo. E veio jogada. Olha o chute de longe. Eles empatam. E nesse momento o jogo está indo para a disputa de prorrogação. Um a um tanto lá quanto aqui no Anfield. Tem, tem, tem. Chegada do Liverpool. Vai lá na ponta direita. O Pit está na grande área. Deu uma saída. Vamos voltar de novo que o Arnold cruza bem. Se ele caprichar ali a gente guarda. Quem sabe, né? Veio cruzamento na primeira trave. Defesa afasta. Liverpool com a sobra. Pit pedindo. Do jeito que ele gosta. Para pegar ali na veia. Opa. Erraram. Erraram, moleque. Vai, 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 vai. Pit. E bom. E gaivado. Gol do Liverpool. É dele. Sempre dele. Pit. Bom. Gol do Liverpool. Só vai, mano. Só vai. Lei do ex. Ele não quis essa de não comemorar, né? Contra o ex-time. Já meteu os dois gols. E está comemorando de boa. Mais um lance. Mais uma para matar o Hatch. Porque é do Pitzão. Estava impedido, né? Eu até nem corri. Achando que eu ia ficar à frente da bola. E realmente a gente ficou. Um dedinho, né? Aí o contra-ataque do Borussão. Camisa 4 rolando. E o 40. Eu esqueci o nome dele. Ah, mano. Mas a gente fazia umas tabelas. ADM. ADM. O cara era muito bom. Eu não sei se vocês sabem. Mas aqui tem critério de gols marcados fora. Pelo menos no jogo. E se o Borussia fizer 2x2. Eles que avançam. Eles que passam para a próxima fase. Pelo critério de gols marcados fora. E o time só está deixando, né? Parece que os caras estão querendo. O Pitbull já acelera já. Ih, pegaram. Pegaram o Pitbull. Mais um carrinho desleal. Carrinho por trás. Ih, cartão amarelo ali para o Marley. Foi barato, né? Que ele foi Marley. Marley na bola. Pitbull pediu para cobrar essa, hein? Vamos acertar o alvo. Vem, cacetada! Caraca, mano. Outro dia a gente carimbou, mano, travessão. E essa? Ventou ali. Tocou na rede por cima. Menos finais. A gente ainda está no drama do Edim. Para não deixar o Borussia partir, né? E vem o Pitbull para ajudar essa defesa. Mas ali é nosso. Ali está tranquilo. 43 minutos, rapaziada. Vamos avançando para as quartas de final da Champions League. Graças ao Pitbull. Acabou com o jogo. Lá vai ele de novo. Ah, mano. O cara deixou passar para correr, velho. Tem que ir na bola. Está de tiração. Aí lateral já batido. Chutão para frente. Três minutos de acréscimo. Só vai, moleque. Bora. Vamos. Vamos, Pit. Vai, enraivado. Vai, enraivado. Pediu bola de cabeça. Ele perde. Outro lance. Só vai mais uma. Vamos ganhar. Então manda. Manda para o pai. Vai, Pitbull. Tentou. Não achou nada. Vai disputando de novo. Vem, garoto. Vem, garoto. Na trave. Na trave, moleque. Fim de papo. Pitbull. Duas vezes Pitbull. O Chelsea. O Liverpool, aliás, elimina o Borussia Dortmund. A gente comemora, é claro. Mas sempre respeitando esse time. Onde até hoje o Pitbull é ídolo eterno. Dá uma ligada quem avançou, hein? Dinamo de Kiev eliminou o nosso outro ex-clube, que é o Milan. O PSG tirou o Bayern de Munique. E o Naiter, que está lá brigando para não cair na Premier, eliminou o Galatasaray. Barcelona eliminado pela Lazio. PSV tirou o Arsenal. Real Madrid passou pelo Olympiacos. O City atropelou o Shakhtar. E a gente eliminou o Liverpool. Aliás, o Borussia. Estamos ali, ó. Nossa, mano. 36 jogos, 47 gols e 4 assistências. Na melhor fase da vida. Disparado. Disparado. Vencemos o Sheffield United. Pitbull deu uma descansada. 1x0 foi a vitória. Seguimos a 7 do City. Próximo episódio, temos aí a FA Cup. Fase de semifinais. Quem chega na decisão é Liverpool vs Chelsea. E já saiu, inclusive, o nosso adversário das quartas da Champions. Será mais um time inglês. E é o Manchester United, hein? Que tá no drama na Premier. Mas, como eu disse, tá aí enfrentando a gente nas quartas de final. Tem duelo insano, hein? Tem City vs PSG. Acho que vai ser mais ou menos. Mas o nosso, realmente, é o confronto mais difícil deles. Vamos ficando por aqui. Agora sim, né? Chega. O vídeo já tá muito grande. Tamo junto. E até a próxima. Vire membro do canal. Apoia demais. Me ajuda bastante. E você tem acesso antecipado a todos os novos vídeos. Valeu! E você tem acesso antecipado a todos os novos vídeos. E eu vou te dar de saída. E eu vou te dar deus. Obrigado.